Olá, como vai? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Leonardo Araújo Física e Filosofia. Hoje nós vamos refletir sobre a unificação das forças da natureza. Bem, nós hoje temos duas teorias, duas grandes teorias, a relatividade geral e a mecânica quântica. E o que ocorre é que a relatividade geral descreve a gravidade e a mecânica quântica descreve as outras três forças da natureza, o eletromagnetismo, a interação fraca e a interação forte. E não existe uma teoria que descreva essas quatro forças. Então a física hoje vive uma falta de unificação. Com a teoria padrão da física de partículas surgida no final da década de 1960, houve uma unificação da interação fraca com o eletromagnetismo, surgindo a força eletrofraca. Mas é só isso. Não há uma unificação das quatro forças. As chamadas Goetz, teorias da grande unificação, unificam as três forças não gravitacionais, mas deixam a gravidade de fora. Existe uma teoria que diz que, bem no início da história do universo, poucos segundos após o Big Bang, as quatro forças estariam unificadas em uma única grande força. Esse esquema que está aí do lado mostra o Big Bang e os primeiros passos da evolução do universo até chegar nos dias atuais. E, nos primeiros passos, teria tido essa grande unificação, mas, com o passar do tempo, o universo foi se resfriando e as quatro forças foram se separando em forças independentes. E a teoria que temos hoje, que é a relatividade geral, descreveria a gravidade e a mecânica quântica descreveria as outras três forças. Então, os físicos estão no esforço para chegar a uma teoria única que descrevesse todas as forças juntas, o que ainda não aconteceu com um real sucesso. Por quê? Temos uma teoria chamada de teoria das cordas, que teve a sua evolução inicial na década de 1980, que é uma tentativa de unificar a gravidade com as forças não gravitacionais. Então, a teoria das cordas teve uma primeira evolução na década de 1980 e uma segunda evolução na década de 1990. Hoje, ela passa por uma evolução chamada de teoria M, que é uma evolução mais avançada da teoria das cordas. Segundo a teoria das cordas, as partículas subatômicas seriam constituídas por pequenos filamentos de energia, chamados cordas, que vibrariam de forma tal que essas vibrações dariam origem às partículas subatômicas. Assim, cada corda vibraria de forma diferente. E as vibrações diferentes dariam origem a cada uma das partículas diferentes que temos. A teoria das cordas seria uma candidata a ser uma teoria da unificação das quatro forças, uma chamada teoria de tudo, que Albert Einstein morreu tentando atingir, mas não conseguiu. Porém, ainda existe muita construção teórica para se chegar a uma teoria de tudo. Por enquanto, o que temos é isso. A relatividade geral é a teoria da gravidade. A mecânica quântica é a teoria das forças não gravitacionais. Portanto, a física hoje vive uma separação. Como unificar a física? Será que a teoria das cordas vai conseguir unificar a física? Tivemos uma primeira revolução da teoria das cordas. Uma segunda revolução da teoria das cordas. Está prestes a acontecer, será? Uma terceira revolução da teoria das cordas. Quando acontecer uma terceira revolução da teoria das cordas, será que encontraremos uma maneira de unificar as quatro forças da natureza em uma única teoria? É o que se espera. Porque, já que a natureza é una, já que a natureza é constituída por unidade, é necessário que se encontre uma teoria capaz de explicar as quatro forças da natureza. Então, precisamos unificar a física. É isso que gostaríamos de transmitir nesse vídeo de hoje. Fica a pergunta. A física será unificada em uma única teoria? Encontraremos a teoria superunificada da natureza? E se encontrarmos, quando é que será? Se você gostou, dê um like aí pra gente. Inscreva-se no canal Leonardo Araújo Física e Filosofia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.